e criam as demandas para isso. E eu acho que essa política já está começando a mudar aqui no Brasil. Amanhã vai ter uma palestra aqui com o Imilcon, que é o diretor de planejamento da Agência Espacial Brasileira. É um cara 100%, que ele é um dos incentivadores dessa área também, e dessa mudança de política. É uma pergunta muito bem colocada para ele isso aí. Pessoal, então, queria pedir mais uma vez, agradecer de novo essas grandes duas figuras que a gente recebeu aqui hoje. Pedir novamente uma salva de palmas. Valeu, gente. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. E quem quiser conversar com eles aqui aos redores, fiquem à vontade. Obrigado. 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 Obrigado.